A psicóloga Elisângela Codinhoto, formada em hipnose clínica, realizou em Rolim de Moura mais uma etapa do curso de hipnose clínica, com o objetivo de transformar vidas e que reuniu pessoas de várias cidades e áreas de atuação. A hipnose, ela é o que? Atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer no subconsciente uma sugestão aceitável. Ou seja, a gente tem muitos mitos sobre o que é a hipnoterapia, mas o hipnoterapeuta, ele trabalha com o processo terapêutico para poder tratar traumas, depressão, ansiedade, enfim, tudo aquilo que busca resolver a raiz do problema, porque todo sintoma, ele tem algo por trás, entende? Um pouco mais profundo. O público que procura são públicos que trabalham tanto no meio do comércio, área administrativa, como profissionais da área da saúde. Então isso é independente. Mas tem psicólogos, nós temos ali inclusive um dentista, a gente tem psicopedagogo. Então assim, para quem busca o conhecimento e depois poder se informar um pouco mais, isso é irrelevante, independente. A pessoa que quer trabalhar como hipnoterapeuta, ele não precisa ter uma formação específica. A hipnoterapia é baseada em um conjunto de técnicas conduzidas pelo profissional de saúde especializado, que visam ampliar a consciência do paciente por meio de concentração focada e relaxamento. A hipnose, ao contrário do que se pensa, não é algo novo, é algo milenar, é uma técnica que vem sendo aprimorada ao longo do tempo, é uma terapia independente, como a Cris já falou, não precisa de uma formação, uma graduação específica, ela está na área das graduações livres, né? E eu estou aqui representando os terapeutas holísticos, sou terapeuta holística, é um curso livre, está sendo muito bacana. Essa está uma turma bem mista, nós temos todas as áreas aqui, né? E está sendo muito bom, muito proveitoso. Os resultados obtidos, geralmente, são mais efetivos e rápidos que outros métodos convencionais. Isso porque a hipnose clínica alcança a mente subconsciente e trata o transtorno direto em sua origem. É mudar a nossa forma, a forma como a gente vê o mundo, é lidar com as nossas questões internas, com os nossos próprios traumas. Muitas pessoas que fazem o curso, fazem para o autotratamento. Outras, como eu, como a Cristiane, a Elisângela e tantos outros, levam isso para a prática clínica. Mas não é necessário, digamos, não necessariamente só quem quer atuar na área clínica pode trazer. Uma das principais transformações que aconteceu na minha vida foi profissional e realmente a minha forma de me colocar diante do mundo. Glauci Caliani, servidora pública, hoje no município de Jaru, psicóloga, participou do curso com o objetivo de buscar mais conhecimento e para poder contribuir na vida das pessoas que vivem próximas dela. Vai me ajudar muito profissionalmente, pessoalmente, eu sou funcionária pública de carreira e eu quero ajudar o meu público que às vezes não tem esse acesso, que é um público muito carente. Eu sou psicóloga em Jaru, do CRAS. E a gente procura sempre técnicas inovadoras, né? E ela vai me dar uma ferramenta que eu vou poder utilizar muito, né? Ela vem, é muito rico o conteúdo que ela já trouxe para nós, é muito bom. Ela explicou o que é a hipnose, os... As pessoas que estudaram e trouxeram a teoria, né? E prepararam os protocolos, né? Então a gente vai poder trabalhar com isso. E isso é muito importante para nós, principalmente nós psicólogos, né? Que nós temos sempre que estar nos renovando.